Olá queridos amigos, estamos estudando o extraordinário livro de provérbios que nos fala da sabedoria. E o capítulo 17 pode ser descrito de duas maneiras, interpessoal e comparativo. Nesta parte da Bíblia, alguns conselhos são dados sobre o relacionamento entre pessoas diferentes e as atitudes dos inteligentes e dos tolos são comparadas. Este capítulo começa com uma declaração poderosa, melhor é um bocado seco e pacífico do que uma casa de contendas cheia de provisões. Esta frase nos convida a refletir sobre a importância da paz em nossa vida e como às vezes a ambição e o desejo de riqueza nos afastam da paz que tanto precisamos. Em um mundo cada vez mais acelerado e competitivo, é fácil cair na armadilha da ansiedade e do estresse. Procuramos ter mais, fazer mais, conseguir mais, sem parar para pensar no custo que isso tem na nossa saúde emocional e nas nossas relações pessoais. No entanto, o provérbio nos lembra que um bocado seco em paz é muito melhor do que uma casa cheia de provisões, mas com muita briga. Em outras palavras, é preferível ter pouco, mas viver em harmonia e tranquilidade do que ter muito, mas estar cercado de conflitos e brigas. Continuando com o capítulo, o versículo 3 nos diz que o cadinho é para a prata e a fornalha o que elas são para o ouro, mas o Senhor diz, prova os corações. Esta imagem da prata e ouro sendo purificados pelo fogo nos lembra que nossas provações e dificuldades na vida também servem a um propósito, nos tornar mais fortes e mais sábios. Mas ao contrário da prata e do ouro, não somos materiais inertes, e sim seres vivos e conscientes. Portanto, o Senhor nos prova não apenas para nos purificar, mas para nos ajudar a crescer e nos desenvolver como pessoas corretas. O versículo 9, amigos, nos adverte sobre a importância da paciência e da tolerância em nossos relacionamentos interpessoais. As vezes, em nossa pressa de julgar e criticar os outros, esquecemos que somos todos imperfeitos e que todos precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Se quisermos construir relacionamentos duradouros, significativos, devemos aprender a encobrir as falhas de nossos amigos e irmãos. Ou seja, não sair divulgando por aí esses erros publicamente. Por fim, o capítulo 17 de Provérbios termina com uma reflexão sobre a importância da sabedoria. A sabedoria não é apenas conhecimento intelectual, mas também discernimento, prudência e bom julgamento. O conhecedor sabe que sempre há mais a aprender e que a sabedoria é um tesouro mais valioso do que qualquer riqueza material. Amigo, que o Senhor nos ajude a dar à sabedoria o lugar que ela merece. Porque se há algo do que precisamos hoje é uma vida sábia. Ótimo dia para todos nós!